Atendendo aos pedidos, hoje vamos analisar as diferenças entre o livro Divergente e a sua adaptação para o cinema. A obra da escritora americana Veronica Roth foi lançada em 2011, e o filme inspirado na história chegou aos cinemas em 2014. Vale lembrar que a obra faz parte de uma trilogia seguida de Insurgente e Convergente, mas isso é assunto para os próximos vídeos. Em Divergente, a trama acontece em um mundo apocalíptico, onde uma garota chamada Tris precisa escolher uma das cinco facções existentes para viver o resto da vida. E é claro que ela vai se ver em uma intensa aventura, né? Então vamos logo ao que interessa e comparar as duas obras. Livro versus filme Divergente 1. Tori é uma integrante da facção Audácia responsável por fazer o teste de aptidão em Tris. No livro, ela tem mechas grisalhas no cabelo, mas no filme ela tem algumas madeixas tingidas de verde. 2. No livro, durante o teste de aptidão, Tris precisa escolher entre uma faca e um pedaço de queijo para se livrar de um cão raivoso. No filme, no entanto, ela deve escolher entre uma faca ou um pedaço de carne. O que faz muito mais sentido, não é? 3. Ainda sobre o teste de aptidão, no livro, o cão desaparece e Tris ainda passa por mais uma fase. Mas no filme, o teste termina logo depois do pesadelo com o cachorro. 4. Janine é a líder da facção Erudição. No livro, Tris não encontra com ela até mais ou menos metade da história. Já no filme, a garota conhece Janine logo no dia em que tem que escolher qual facção irá seguir. Ah, outra coisa, Janine é descrita no romance como uma mulher que usa óculos mesmo sem precisar, porque quer parecer o mais inteligente possível. E no filme, ela não usa esse acessório. 5. No livro, Tris faz uma tatuagem de três pássaros voando em sua clavícula. A arte é feita na forma tradicional, com agulhas. No longa, ela também faz a tatuagem, só que através de uma espécie de impressora que fixa o desenho na pele. 6. No filme, Peter é bem menos cruel do que no livro. No romance, ele chega até a apunhalar um colega nos olhos para garantir o seu lugar no ranking. 7. No livro, quando Tris perde a briga com Peter, ela não é dispensada da audácia. No filme, ela é expulsa, mas luta para permanecer na facção durante o roubo à bandeira. 8. No livro, Eric e 4 levam os iniciantes para um jogo de roubo à bandeira com armas de paintball. Já no filme, as armas são carregadas com dardos estimulantes que simulam ferimentos à bala. 9. No livro, durante o jogo de roubo à bandeira, Tris sobe para o topo de uma roda gigante e 4 a segue. Ao descer, Tris se desequilibra, fica pendurada e quase cai. No filme, Tris apenas escorrega em um degrau solto e 4 logo a segura. 10. No livro, Tris e Cristina alcançam a bandeira do outro time juntas, mas Cristina a agarra primeiro, o que acaba causando uma tensão entre as amigas. Mas no filme, elas chegam até a bandeira juntas e compartilham a vitória. 11. No livro, dentro da facção audácia, há um dia de visita e a mãe de Tris aproveita para alertar a filha sobre os problemas que estão ocorrendo. Mas no filme, esse dia de visita não existe e a mulher entra escondida na facção. 12. No livro, Tris tem que lutar contra 7 medos durante a simulação, mas no filme, são apenas 5. 13. No livro, a mãe de Tris é morta enquanto tenta afastar os membros da audácia para longe. No filme, ela morre enquanto luta ao lado da filha contra os soldados. 14. No livro, Janine não aparece tanto quanto no filme. Para você ter uma ideia, no longa, é Janine quem desliga o programa de controle mental. Porém, nas páginas do romance, quem faz isso é o 4. E aí, o que achou? Conta pra gente aqui nos comentários se você se lembrou de mais alguma diferença que não mencionamos. Aproveita para se inscrever no canal porque no próximo vídeo vamos analisar as diferenças de Insurgente. E bem, é sempre bom lembrar de ter audácia, amizade, erudição, abnegação e franqueza ao longo da vida, né? Até o próximo vídeo!